Cidadania no Campo Município Agro O programa premia as melhores iniciativas municipais de desenvolvimento sustentável do agro, avaliando o desempenho de cada município com foco em meritocracia. Assim, o Estado promove a gestão pública inovadora e transparente nas cidades. Em 2020, o segundo ciclo do programa premiou 316 dos 400 municípios inscritos, em um valor total de 13,6 milhões. É muito importante esse prêmio do município agro, um bom momento, esse início de gestão. Com o agro, nós vamos conseguir revolucionar, mudar o nosso conceito de sobrevivência do município. Se a gente consegue alocar recursos, trazer recursos para o município, a gente consegue melhorar cada vez mais e fortalecer o agro. Com relação a esse projeto e esse valor que veio com o município, em via de regra, sempre é utilizado nessa área. Ou seja, foi comprado, por exemplo, um trator nas estradas, para construção de estradas, para realmente atender o pecuarista, o produtor rural. A inscrição para participar do programa Cidadania no Campo, Município Agro 2021, está aberta. É preciso ter um órgão municipal responsável pela agricultura e seguir as regras do Manual Operacional do Município Agro. A adesão deve ser efetuada por meio do site www.municípioagro.agricultura.sp.gov.br.